E por falar nesse tipo de crime, são cinco os tipos de violência doméstica estabelecidos pela legislação brasileira. Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Na região do Vale do Aço, a Polícia Civil já registrou quase 300 boletins este ano, até agora. As autoridades alertam as vítimas. A denúncia é a melhor forma para conter os agressores e evitar os feminicídios. Segundo a polícia, por dia, ao menos quatro mulheres são vítimas de violência doméstica no Vale do Aço. No ano passado, foram registrados 1.640 boletins de ocorrência. Os crimes são cometidos por homens. A ameaça continua sendo a mais frequente nas estatísticas, com 295 ocorrências em 2023. São dados de todas as delegacias de polícia civil da região. A história desta mulher está entre esses casos. Ela não mostra o rosto, porque ainda tem medo do ex-companheiro. E conta que se casou aos 17 anos para fugir de um lar que ela considerava desestruturado. E depois disso, foram 27 anos vivendo o ciclo do medo com o homem. Eu esperava, assim, porque eu queria uma pessoa para cuidar de mim e me ajudar. Eu queria um ombro amigo. Eu queria ali um suporte para tudo que acontecesse, ele estivesse ali do meu lado, né? Para poder me ajudar no que fosse. Eu queria um ombro amigo. Eu queria uma pessoa que pudesse, assim, uma pessoa que nunca me deixasse cair, nunca me deixasse de baixo astral. Ela já era vítima de constantes agressões, só que de outra forma. Alguma vez você já conheceu o amor? Ah, eu amo minha mãe, meus filhos, meus netinhos. E agora eu estou me amando também. Mas é depois que a gente se separou, agora eu me sinto aliviada na minha casa, só que, assim... Amor de homem e mulher? Não, amor de homem e mulher eu não conheço, não. Aí eu sempre mantenho o portão até trancado, eu fico com medo. Mas, assim, amor de homem e mulher, eu não consigo nem imaginar como que é. Porque, né, o jeito que ele me tratava, eu reconheci que foi meu primeiro namorado. Né, o primeiro todo. Então, nunca cheguei a conhecer, não. A violência doméstica costuma ter um ciclo. Primeiro, é a irritação do companheiro, acompanhada muitas vezes de ameaças e destruição de objetos. Depois, são os xingamentos e as humilhações, até chegar à agressão física. Depois, este homem se transforma, se torna amável na tentativa de uma reconciliação. Só que o ciclo recomeça. É muito difícil o Estado prevenir essas condutas que são praticadas no interior das residências, via de regra. Então, o que o Estado pode fazer e deve fazer é, em primeiro lugar, uma educação, uma campanha de educação, para acabar com essa filosofia machista que existe ainda no nosso país, de que a mulher seria uma espécie de posse do homem. Não é isso, as mulheres são livres para tomarem suas decisões e, inclusive, quererem se separar dos homens, por motivos que elas mesmas vão decidir. E a questão da repressão. A repressão é muito importante. Porque a repressão tem um papel pedagógico. É o que o direito penal chama de prevenção geral. Prevenção geral é você mostrar para a sociedade que quem pratica essa conduta está sendo punido com rigor. E aí, através do temor de punição, você evitar que outras pessoas que têm ideias de praticarem condutas semelhantes, as pratiquem. Em Ipatinga, somente este ano, a Polícia Civil registrou cinco feminicídios. Quatro suspeitos pelos crimes já estão presos. Por pouco, a vítima de violência doméstica do início da nossa reportagem não entrou para a estatística. A pior dessa última vez, ele tentou me jogar da garagem. Na briga que a gente teve, ele tentou me jogar da garagem, mas eu estava tentando me defender. Aí foi das piores que eram ele me tentar jogar da garagem. Deus foi tão misericordioso que eu cramei a Deus na hora e ele me soltou. Só que com o passar dos dias e eu fiquei, né, esse tempo todo, evitando, morder coisas fortes, porque ele já acabou com a minha gígita. Então, mulher nenhuma não se sente, assim, feliz, sentir, assim, faltando dente, né. Agora eu, para a igreja, eu ponho máscara, não posso passar batom, tenho que esperar o rote ficar pronto. Para mim poder hidrar. Também ele jogou... Aí eu tinha um cabelo maior, né, aí ele jogou álcool na metade do meu cabelo, quando eu fiquei sozinha com eles. Ela denunciou o marido, conseguiu uma medida protetiva e mesmo com medo, ela se sente mais livre. E agora, assim, eu posso sair para a rua, eu posso conversar com o pessoal aqui embaixo, posso ir na casa da minha mãe. Agora eu estou vivendo.